Música Os apagões não são exclusividade de Rio Branco, o problema se repete também no interior do estado. Em Brasileia, por exemplo, o último apagão provocou a morte de mais de 2.500 frangos. Essas são as sete aves que sobraram desse aviário em Brasileia. O restante das aves morreram depois de nove horas sem energia elétrica no município. 2.500 frangos não suportaram o calor e a falta de água. A energia elétrica mantém os ventiladores ligados e leva a água para o banho das aves. Sem o funcionamento do equipamento, o aviário fica quente e os frangos não suportam. Todo o galpão ficou limpo. O mau cheiro fez com que os urubus invadissem a propriedade. Os proprietários perderam quase 20 mil reais. Quando a gente vê a renda da família na situação que vocês estão vendo aí, para nós é uma tristeza, porque você sabe que a barriga da gente não espera, não. A gente tem que comer todo dia. Se você não tiver como, você não tem como sobreviver. Não é a primeira vez que os produtores perdem aves por causa do corte do fornecimento de energia. Este ano já foram mais de 10 mil frangos. Eles procuraram uma delegacia e vão levar o caso ao Ministério Público Estadual, pedindo uma providência e o ressarcimento dos prejuízos. Ao mesmo tempo, já pensam em largar a produção de frangos. Queremos realmente fazer um apelo. A Letroar tem que responder por isso, porque nós não podemos ficar com prejuízo. Sempre nós estamos com prejuízo e nós não podemos continuar com esse prejuízo. Então nós queremos esperar realmente que a justiça possa tomar providência e possa realmente fazer com que os produtores não sofram tanto. Não é só nós que estamos passando por isso, não. Todos os produtores de árvore estão sofrendo por a falta de energia. E não tem condição de continuar trabalhando dessa forma. O corte do fornecimento de energia é uma constante em todo o estado. A Eletroacre já mudou de nome, agora é Eletrobras, mas não resolve o velho problema. Na sexta-feira, em Rio Branco, sete bairros ficaram sem energia durante 12 horas. Isso aconteceu sem a Eletrobras dar nenhuma explicação. Moradores revoltados foram às ruas e fizeram as reclamações, que são de praxe. Prejudica a gente, a carne, a gente tem carne no frizz aqui, a carne estraga. Aqui a gente não vende o mesmo tanto que a gente vende no dia que tem energia. Desde o meio-dia a gente está assistindo o jornal aí que faltou energia até agora. Este proprietário de uma panificadora no bairro Tancredo Neves teve um prejuízo de R$ 1.200. A massa para a fabricação do pão se perdeu em cima da mesa. Sem energia para a geladeira, a massa estragou. Perdido também, ficaram os produtos que estavam no balcão. Os sorvetes derreteram. Os casos mostrados são reclamações pontuais. A questão é que todo o estado sofre com o serviço oferecido pela Eletrobras. Com a palavra, os nossos gestores e políticos. Legenda Adriana Zanotto